Vamos lá. Então vamos começar. Chegou sexta-feira, ok? Digamos que você não está para fazer um langana só de um dia, três horas, qualquer coisa assim. Você está meio que querendo se programar para um final de semana de desintoxicação com alimentação para a cafa, que estão com aqueles distúrbios que a gente citou ontem, mas principalmente você está com excesso de muco, ok? Em algum canto do teu sistema, certo? O que você vai precisar prioritariamente? Atividade física, que é uma ótima forma de melhorar o álbum, e coisas que sequem o teu sistema. Mas esse é o momento que você está com febre? Não. Esse daí é o momento dois, onde você está com aquela sensação de empachamento do mundo, e você está querendo passar o domingo inteiro na cama porque está chuvoso, ok? Você está relativamente saudável, você só não está plenamente saudável. E você está fazendo isso com uma medida de profilaxia, para você não ficar gastando fortunas com pante a carma. Você está fazendo pante a carma em micro doses, que são o suficiente para atender os micro distúrbios, certo? Fazer isso uma vez por mês, pode fazer. Com uma parte de rotina, de limpeza, sabe? Tipo, organizar o computador, organizar a gaveta, organizar o celular, organizar qualquer coisa uma vez por mês, organizar a fisiologia. Não só cafa. Não só cafa, mas assim, o cafa e me deveria necessariamente fazer isso pelo menos uma vez por mês. Independente de estar naquelas fases. É, o cafa e me... A palavra que vem, assim, a rigor é tipo, cara, coitado. Se me não der, se me não... Cuidado, manda a acne dele e ele fica intoxicado. Eu falo assim, cafa se respirar um pouco mais químulo já engorda. Tem que tomar cuidado, que ele se der uma ordem, assim, como tomou um negócio no queijo e já enxou. É muito rápida a resposta. Bom, então, como é que ele faz? Ele, sexta-feira, ele se despede da família, ou qualquer coisa assim. E fica num esquema mais espartano. Coisa que ele adora, certo? Ele vai começar a rotina dele no dia de ir para a Anayamas. Ele vai fazer aquela baixa, que é a respiração do fórum. Três círculos de vinte. Isso tem nos meus vídeos. Respiração do fórum. Que é para tirar a cafa do pulmão. E a respiração do capalabate. Tem isso também lá no vídeo, tratando o cafa. Que é mais ou menos assim. Só que tem olho fechado, num ritmo maior. Não fiz agora, porque eu estou com o estômago cheio ainda. Não vai ser bom para mim. Capalabate. A respiração do crânio reluzente. E ele vai começar a sessão dele de chá. Capalabate. Ele vai começar a tomar tricatu. Que é gengibre, pimenta do reino. E na versão brasileira, canela. Na versão original, pipari. Mas pipari é difícil de achar. Então a canela substitui bem. Gengibre, pimenta do reino e canela. Isso independente da época. Isso mais forte na época do inverno úmido. No verão, ele não vai estar precisando fazer isso tanto. A noção da dinâmica das estações, a gente já deu uma olhada suave. Para isso já estar um pouco mais claro na cabeça. Capalabate. E aí, ele vai começar a tomar chá. Pode botar no final de o chá estar pronto. Ou põe um mindinho assim no chá. Se o chá não estiver muito quente, pode acrescentar mel. Ok? E aí, ele vai fazer esses pranayamas, tomar esse chá. E começar o processo dele de langana. Sexta-feira de noite. Ok? Certo? No sábado, ele acorda de manhã cedo. Coisa que ele super vai fazer com uma facilidade imensa. Mas como ele parou de comer já no dia anterior, isso vai ser mais fácil. E ele toma uma colher de mel e tricatu. E tricatu, que são esses três picantes. E vai fazer atividade física e aeróbica acelerada. Caminhar 40 minutos, com uma velocidade que faça em um suave. Ok? Para aumentar o agne dele. E aí, depois que ele foi fazer essa atividade física de uns 40 minutos mais intenso, chegou em casa suando. Ele pode ter tomado água morna com mel de manhã, ter evacuado. Toda a rotina mais básica, que não é uma rotina de desintoxicação. E aí, quando ele chegar de novo em casa, ele vai pegar uma colher de gui de sopa, uma colher de café de gengibre em pó, misturar isso. Misturar, misturar, misturar. Uma colher de sopa. Isso. De gui. Isso. E uma colher de café de gengibre em pó. Misturar e tomar isso. Aí, em seguida, ele vai começar a tomar um chá daqueles que eu falei de cominho, cúrcuma e coentro. Só que ele não vai ter uma quantidade muito maior de cúrcuma e de cominho e uma quantidade residual de coentro. Tipo, dois de cúrcuma, dois de cominho e uma de coentro. Isso. Olha a semente do coentro. Certo? E vai ficar tomando isso a cada meia hora. Uma espirrada. Não é para ficar tomando grandes quantidades. É para ajudar a digerir esse guia. Qual que é a proporção de cominho? Dois de cominho, dois de cúrcuma e uma de coentro. Isso poderia ser muito mais específico, mas eu vou manter essa fórmula e vou só mudar as proporções. Poderia ser três de cominho até no café. O negócio fica bem forte, né? É um negócio que você vai deixar fervendo 15 minutos, reduzir e botar um litro na garrafa térmica. Aí a cada meia hora você vai dar uma espirrada daquela... Apertou até o final da garrafa térmica, deu um shot bom, toma aquilo. Aí dá mais meia hora. É para digerir esse óleo. Ok? Esse chá então prepara como se fosse... A decodição. Tá? Deixei uns 15 minutos fervendo. Certo? Aí, nisso, você está fazendo com que aquele óleo esteja percolando o teu sistema. E fazendo uma lubrificação suave. E também fazendo com que você tenha uma capacidade grande de soltar as toxinas. Aqui é no nível 2. Ok? É óleo? Por que é óleo? Gui é o único óleo que é estimulante do águia. Todos os outros óleos não são. Inclusive o de gergelim. Quando tem gente vegana, a gente tem que dar um jeito nisso. Medicando óleo de gergelim. Mas o Gui, ele a princípio é ótimo para fazer esse processo de digestão de ama. Porque ao mesmo tempo o Iene solta a ama e o Iene estimula o águia. Coisa característica especial do Gui. Não vou entrar muito no porquê dessas coisas. Porque a gente precisa falar de outras coisas. Mas aqui não tem Gui. O Gui ele tomou antes de tomar esse chá. Que é quando chegou em casa. Um café depois do exercício. Depois do exercício ele tomou o Gui com o ginger. Ah, é um café aqui e um café de ginger. Como que tomou isso? Misturado ali. Misturou no pó e tomou. De preferência o Gui morno. Mas é uma quantidade tão pequena que vai ser muito difícil você amornar isso. Aí o gengibre está muito aí para isso também. Aí você fica tomando esse chá. Até por volta de meio dia você ter fome. Se meio dia você ainda não sentiu fome, continua com esse chá. Era esperado que meio dia você já estivesse com uma fome. De tanto chá que você está tomando. Se você ficar com muita fome antes de meio dia. Você pode tomar um mandazinho para estimular ainda mais. O café tem que alguma vez na vida conhecer a ideia de fome de verdade. E não só a vontade de comer. Ok? Coisa que normalmente não deixa esse absurdo acontecer. Que aparece uma vontade de comer e já tem cá, meu bem. E aí, meio dia, ele toma. De acordo... Não, meio dia, antes de tomar banho. Ele pega. Vamos fazer uma versão fácil. Pó de café com pó de calamo. Que compra lá no Ergoresta. O ideal é esquentar um óleo de linhaça. Que também compra no Ergoresta. Passar o óleo de linhaça no sentido da extremidade para dentro. E depois vir com esse pó. E esfregar de uma maneira assim, bastante animada no teu sistema. Sempre com foco mais de drenagem. Do movimento da extremidade para o centro. É pó de café. E calamo aromático. Não é proporção para um. E aí, no período que ele está entre essas coisas, ele pode ir ao cinema, assim? Ou é um fim de semana? Não, esse final de semana é um final de semana de ele ficar observando todos os apegos, tristezas, etc. Não é para ser tipo, ah, eu também estou fazendo detox, mas teve aquela festa de casamento, eu fui lá e comi só aquele casadinho. Cafatório, fazer esse tipo de coisa. Não, mas foi só um brigadeiro. Pronto. Tipo, esquece qualquer noção de detox. O café é bastante estimulante e ele também drena. E aí ele faz uma massagem de drenagem. Toma um banho quente. Faz um Natshoda, né? E vai almoçar. O almoço, dependendo do quanto o agne dele tiver, vai ser ou manda, ou peia, ou yusha. E não tem problema ser um kitchiri. Mas duvido que vá ser um kitchiri para um café. Certo? Pronto, o kafa comeu a refeição do dia. Agora, se ele nunca teve fome, como é que ele vai saber que aquela fome que ele está tendo é de manda, peia, yusha? Então, vai de manda. Certo? Ele nunca teve fome. É, o kafa não sempre só tem vontade de comer. Não tem uma relação que quando começa a aparecer uma vontade de comer, não já acha que a fome, opa, está na hora de o próximo doce. E ele se... pode se boicotar, né? Um kafa fazer esse programa de autodesintoxicação é um kafa no estado superságico. Certo? Mas eu estou dizendo que é possível. Mas eu estou dizendo, teoricamente, a questão do kafa é muito mais conseguir ele fazer isso. Certo? Mas tá. Para no exercício físico. Tá? Mas esse é um programa que, assim, se você tomar esse... E não ficar tomando esse chá, você vai se encomar profundamente. Ok? E que época que é bom ele fazer isso? Principalmente na época do inverno. Que é para preparar o corpo dele para... Para a primavera. Certo? Então, quem é para o banho quente faz na tixoda? Isso. Para acalmar o vata. Que o vata, com aquela massagem, com aquela afecção toda, ficou mais sensível. O que chama Nadi Shoda? Nadi Shoda, né? Respiração das narinas alternadas. E aí, ele, com essa refeição de meio-dia, praticamente comeu tudo o que precisava comer. Aí, de tarde, ele vai escrever. Ele vai pintar. Ele vai fazer alguma atividade de trazer o mundo psíquico das milhões de amarguras, de sentimentos, tristezas, etc. E tem um baú atrás de outro, empilhado num sótão atrás de outro. E ele vai começar com o meu querido diário. Certo? E a princípio, ele vai continuar nessa dieta de ficar tomando peia o dia inteiro. A cada quatro horas ou qualquer coisa assim. O kafa, ele vai fácil num jejum completo. Isso, para ele, já é um banquete, essa quantidade toda de comida. Certo? Porque a gente quer fazer um jejum de dois dias com ele. Ok? Certo? Isso, tá? O importante, depois da quimri, esneirana, do óleo de linhaça e a fricção, que já gera um calor. Caca ou de giri? Oi? Caca ou de preferência? Caca. Ah, não parece? Ah, não parece? Não, pode café com cálamo e o óleo de linhaça. Ah, giri. E aí, você, no final do dia, o kafa, ele está num momento onde ele está querendo muito abraço, etc. E tal. E ele deve procurar fazer coisas poéticas. Olhar a lua. Ver algum, ler algum livro de uma história bonita. Coisas que sejam assim pra ficar numa cabana. Entendo basicamente isso? Depois de tomar o peito. Isso. Certo? Tocar música, dançar. Porque ele vai dormir lá por volta de oito da noite nesse dia. Nada de TV, né? Nada de TV. Esse final de semana todo. Aí poderia entrar muito uma parte de mantras aí também. No dia seguinte, ele vai acordar lá por volta de quatro, cinco da manhã. Porque ele foi dormir às oito. E ele vai fazer de novo atividade física. Um jejum? Com aquela colher de mel e tricatu. Quanto mais sozinho, melhor? Nesses momentos, a ideia é assim. Porque se ele puder ficar em silêncio, também é bom. Mas, às vezes, isso não é possível de conciliado. É só avisar pra família que pode estar mais off, etc. Mas eu tô dando o panorama perfeito. Ele levanta, toma o tricatu. Isso, com mel. E vai fazer uma atividade física um pouco mais intensa. Ele já vai estar se sentindo mais leve. Bem mais leve. Bem mais exposto. E aí, quando ele voltar, ele pode tomar umas duas ou três colheres de gui morno. Com uma quantidade um pouco maior de pó de engibre. Aí, ele vai passar uma parte grande do dia só tomando aquele chá. Vai tomar uma quantidade, talvez, duas vezes daquilo. E é esperado que até umas três da tarde ele possa almoçar. Se for meio-dia, ótimo. Qual o chá? Peraí. O chá do cominho, cúrcuma. Cominho, cúrcuma e coentro. O chá que é de pacham. A cúrcuma tá aí muito por conta do efeito de pacham dele. Ok? Toma esse chá. Isso. Fica tomando esse chá. E a ideia é que ele, pelo menos até duas, três da tarde, tenha sentido pelo menos o mínimo de fome pra tomar o manda. Se ele passar esse dia inteiro tomando o manda, não tem problema. No dia seguinte, quando ele acordar, já é segunda-feira, ele não faz a mesma rotina de atividade física, porque ele, de novo, foi dormir oito da noite. Mas já acabou no domingo. Isso. Se ele não ficar... A ideia no domingo é aprofundar o grau de limpeza dele. Pera lá, ele sopa o chá de cominho... Isso. A cada meia hora. É. Até duas da tarde, se ele aparecer fome, ele toma a manda. Se não aparecer mais fome do que a manda, repete a manda depois de umas quatro horas. Tá. Tá? E aí... Mas nesse dia ele tá esperado e não tem muita fome. Porque foi uma quantidade maior de óleo. Certo. Se ele não tem mais fome, ele pode fazer essa progressão do manda, peia, iosha, qualquer coisa que seja. No dia seguinte, quando ele acordar, ele faz atividade física. E ele não toma o óleo. E aí, quando ele sentir fome, vai sentir fome, toma a manda. Aí, quando ele voltar a ter fome de novo, toma a peia. Se ficar muito complicado pra fazer isso na segunda-feira, faz só o dia do sábado. E no dia do domingo, faz a restituição do águia. Ou você escolhe no dia que tem feriado, que você vai ter três dias completos. Ok? A restituição é segunda-feira. Isso. O ideal. Ou no terceiro dia. Peraí, ele não toma o óleo e faz o resto. E faz o resto. E começa, ao invés de ficar tomando chá, loucamente, já vai ter fome. Aí vai tomar a manda, e depois vai ter fome de novo, vai tomar a peia. Então, três dias, um feriado aí, dá pra fazer isso super bem. Isso já é um ponte a karma, um micro, assim. É claro que a pessoa não tá com distúrbios gravíssimos. Mas isso é uma forma grande de você dar uma faxina geral no sistema pra quem tá saudável. E por que o meu nome... O Duarte, né? É, é só no primeiro dia. Não, pode fazer no segundo também, pode fazer no terceiro também, sem problema. Tá? Peraí, a diferença de domingo pra segunda? Domingo, na segunda-feira, ele não tomou mais óleo. Ah, certo. Isso faz toda a diferença. Certo? E aí, na segunda-feira, ele vai fazer o Sansar de Nacrana, que é o processo de restituição do águia. No terceiro dia. Isso. Como se crê? Sansar. 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 S-A-L-J-A-N.